E mais de duas toneladas de leite foram compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 2014, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. O produto foi comprado por 17 milhões de reais de produtores de leite da agricultura familiar. O leite é adquirido para ser distribuído às famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, para abastecer os equipamentos públicos de alimentação e nutrição e para a formação de estoques reguladores.